O governo de Moçambique baixou a proporção de receitas fiscais do gás, que vai alocar ao fundo soberano que está a preparar, descendo de 50% para 40% nos primeiros 15 anos. De acordo com o esboço do diploma legal, que ainda não foi aprovado, 40% das receitas fiscais provenientes da exploração de gás no norte de Moçambique serão canalizadas nos primeiros 15 anos de exploração para o fundo soberano que o país está a preparar para gerir os quase 100 mil milhões de dólares que deverá receber em receita fiscal. De acordo com a versão preliminar da lei, que deverá ser submetida aos deputados até final deste ano, a porcentagem sobe para 50%, o que representa uma variação face à ideia de 2020, em que o fundo receberia 50% nas primeiras duas décadas, um valor que subiria depois de 80% dos impostos provenientes deste setor. Moçambique deverá ser um dos maiores exportadores mundiais de gás a partir de 2024, beneficiando não só do aumento dos preços no segmento da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas também pela transição energética em curso a nível global, que procura afastar-se dos combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo. Na versão preliminar noticiada pela Bloomberg, o fundo está impedido de investir em projetos de petróleo e gás e o Ministério das Finanças deverá nomear auditores para analisar as contas deste fundo.